Deus salva os pobres da terra, do mestre de canto com instrumentos de corda, Salmo Cântico de Azaf. Deus se manifesta em Judá, sua fama é grande em Israel. Sua tenda está em Jerusalém, e em Sião a sua moradia. Aí quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és luminoso e célebre, com montes de despojos conquistados. Os valentes dormem o seu sono, e os braços falham aos guerreiros todos. Com tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Tu és terrível! Quem pode resistir à tua frente, quando ficas irado? Do céu proclamas a sentença, a terra se paralisa de medo, quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Atingido pela tua ira, o homem te louva, e os que escapam do castigo te rodearão. Façam votos a Javé seu Deus, e os cumpram, e que os vassalos paguem tributo ao terrível. Ele deixa os príncipes sem alento, ele é terrível para os reis da terra. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para estar por dentro de tudo o que está acontecendo, e compartilhe com seus amigos.